Como mulher com deficiência, estou muito consciente das múltiplas opções que nos tocam e com as quais estamos cansados de lidar. Estão presentes em todas as áreas da nossa vida, no acesso à educação e ao emprego, no acesso aos transportes públicos e ao espaço público, que parece que ainda não nos pertence, no respeito e acesso aos nossos próprios corpos, no acesso aos cuidados de saúde e, em particular, ao da saúde sexual e reprodutiva, no acesso à informação e à comunicação, algo tão elementar e decisivo para uma vida em sociedade. A prova disso é que muitos dos discursos políticos que assistimos, não têm sequer um intérprete de língua gestual portuguesa, como aqui vemos, não têm, por exemplo, legendagem nos vídeos, como o Bloco também faz, e, portanto, mais um compromisso assumido e provado pelos atos da consideração que o Bloco tem por todas as pessoas. E tudo isto acontece porque ainda vivemos numa cidade capacitista, uma sociedade que exerce discriminação contra pessoas com qualquer tipo de incapacidade, baseado na premissa de que estas são inferiores e ainda precisam de ser curadas. As maiores evidências do capacitismo são as práticas e atitudes que moldam ainda os nossos dias, atitudes paternalistas e condescendentes que nos sufocam e desempoderam, porque pessoas que não vivem a nossa realidade acham que sabem o que é melhor para nós, porque acreditam que somos frágeis e necessitamos de proteção, não fôssemos nós pessoas com deficiência, em que as mulheres com deficiência ainda sofrem mais esta dupla discriminação. Tem sido o Bloco de Esquerda que mais tem lutado por esta mudança de paradigma, que tem apresentado propostas de dignidade ao ponto de sócio-assistencialismo do conservadorismo principalmente de direita, baseado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tem sido o Bloco de Esquerda que mais tem pressionado o Governo do Partido Socialista a nos seus sucessivos orçamentos de Estado fazer escolhas, e escolhas que não tenham apenas em conta medidas economicistas, porque direitos humanos não se medem em euros, e têm de ser para todos.